Depois de muita espera, muita espera mesmo, a gente já tava até achando que esse filme era Lenda Urbana, Maxine finalmente tá pra acontecer, tá pra ser lançado. Gente, a gente teve só uma imagem há tanto tempo que a gente tava desacreditando que esse filme realmente era real. Eu, pelo menos, já tava tipo assim, a H24 anunciou que ia lançar o trailer of K, só acredito vendo. E eu vendo, não acreditei que eu tava vendo o que eu tava vendo, porque o trailer tava tão bom. Nesse vídeo eu vou fazer um react do primeiro trailer de Maxine, que tá espetacular, eu estou gravando essa introdução depois de já ter assistido o trailer, mas eu gravei o react. Espero que vocês gostem do que vocês vão ver. Eu fiquei exaltada em alguns momentos, mas eu prometo que eu fiz o react bonitinho, também dei umas paradas, comentei alguns pontos, mas esse vídeo tá legal e espero que vocês curtam, então. Confira aí o react e uma análise bem legalzinha sobre esse trailer de Maxine. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, acabou de sair o trailer de Maxine. Eu sentei aqui pra gravar esse react, eu não sei nem o que eu vou falar depois, antes. Enfim, eu só vou gravar o react agora, vamos comentar sobre o trailer. Enche os comentários de coisas, porque eu quero muito conversar com vocês sobre o que a gente vai ver aqui. Meu Deus, o play, o play, o play. A24, onde é a placa de Hollywood. Legal, achei. Boa, boa, o trailer já começa com uma preparadora de elenco, recrutadora de elenco, falando que a Maxine é conhecida no meio do entretenimento adulto. Sabemos o porquê, né? X a marca da morte. E a gente vê aqui uma frase escrito O sonho dela é se tornar uma estrela. Nós sabemos. Você sempre quis saber, né? Sim, Maxine sempre quis ser famosa. Provavelmente deve ser um sonho, aquele momento que ela aparece dando beijinho pra todo mundo e estando ali numa premiere de um filme. Não parece real aquela cena. Agora ela vai, aparentemente, ler uma cena. Porque ela sabe as salas. Não. Não. Ela vai entregar muito. Vamos falar sério. Ela vai entregar muito. A cara dela, assim, já mostrando a pose de Eu sou a bozona desse lugar. Vai entregar. O filme vai ser ambientado em 1985. Maxine fucking Minx. É isso, gente. É isso. Ela tá fodona mesmo. A Halsey. A cena da Halsey que a gente tanto viu naquela imagem. Finalmente apareceu nesse trailer. Amém. Se bem que a gente sabe que ela vai de arrasta logo mais. Então, não é surpresa pra ninguém. Mas ela falou que ela não gosta de andar na rua porque tem um serial killer chamado Night Stalker. Nas redondeses. Ela fica assustada, né? Los Angeles tá assustada. Olha uma cena com sangue. A Maxine falando que ela sabe cuidar de si mesma. A gente entendeu a referência. A Halsey não entendeu. Mas a gente entendeu. Ela jogando a arminha na cama. Tipo, uma coisa bem... Eu sei realmente me cuidar. Ah, quero ver alguém tentar alguma coisa comigo. É, Maxine. Eu tenho mais medo de você do que do Night Stalker. O filme do Ty West. O Kevin Bacon. É um detetive particular contratado pra encontrar a Maxine. Por quê? Por quê? Estou curioso. Calma. O empregado dele, né? Quem contratou ele é uma pessoa poderosa. O que seria? Será que tem a ver com os acontecimentos de X? Eu fico pensando que não. Porque se a gente for parar pra pensar, o que aconteceu em X, pelo que o diretor e a própria Mia Goff disseram, não necessariamente precisa ser entendido pra gente assistir esse novo filme. Então, não necessariamente deve ter uma conexão tão forte com o X. Sei lá, fiquei um pouco pensativo. Porque eles falaram que esse filme vai funcionar de uma maneira singular, né? Sem precisar testes dos dois anteriores. E é o melhor da franquia, segundo eles, né? Segundo a Mia Goff, principalmente. O Bates Motel. O Bates Motel. Do Norman Bates. Mano. Mano. Ah, é porque ela tá no estúdio. É porque ela tá no estúdio. É, tipo o carrinho ali atrás. E ela vai olhar... Pra janela. É a Pearl ali atrás? Não, é a Pearl. É a Pearl. Ela tá alucinando com a Pearl. Ela ainda lembra dela, da doida, da Pearl. Gente, imagina se a Pearl aparece igual no filme Pearl. E ao mesmo tempo aparece ao lado, numa alucinação. Eu acho que ela vai ter alucinações. Eu acho que a Maxine vai ter alucinações durante o filme. Meu, meu. Corpos, corpos. Ah, me arrepiei, me arrepiei. Corpos, tá? Corpos. Vou voltar um pouquinho. Corpos com um pentagrama. Essas são as imagens vazadas que a gente viu a Halsey gravando. Com outra atriz. E a Halsey tá aqui atrás. E a Halsey tá aqui atrás. Então... Ela vai de arrasto mesmo. Não era segredo pra ninguém. A gente já tinha visto essas cenas. Essas imagens, né? Na internet. Mas, nossa, o pentagrama. Night Stalker é baseado numa história real. Pra quem não sabe, Night Stalker... Eu achei um documentário da Netflix sobre esse caso. E ele realmente tinha esse rolê com Satanás. Ele saudava o capiroto. E ele colocava pentagramas enquanto ele torturava as pessoas. E falava a palavra do Satanás pra essas pessoas. Tipo... Ele era biruta. Ele era biruta. E ele era tão inescrupuloso que ele não tinha um target só. Tipo assim... Ah, mata mulheres de vinte e poucos anos. Não. Ele matava qualquer pessoa. E não só matava. Ele abusava também. Tem no documentário um momento onde uma mulher, né? Que é uma das sobreviventes. Que era uma jovem de seis anos na época. Ela conta a história do abuso que ela sofreu dele. Ai, gente. É pesado. É pesado. Se eles forem abordar isso no filme... É pesado. Tipo... Ele atacava muita gente. Desde seis anos a oitenta anos. Cinquenta anos. Não tinha escrúpulos. Enfim, vamos continuar. Outra vítima do Night Stalker, ó. Calma. Outra vítima do Night Stalker. E os investigadores da polícia, né? Interpretada pelo Bob Cannavale ou pela Michelle Monahan lá. Vão ser os policiais que vão investigar o caso do Night Stalker. E a Maxine tá ligada a três pessoas que estavam nesse rolê dos assassinatos que aconteceram em três dias. E aí eu acho que as pessoas podem pensar que é ela por conta das mortes que aconteceram lá na fazenda. Será? Sei lá. Ela não tá com medo, né? E a polícia ficou meio desconfiada. Tipo... Maxine, minha filha, por que você não tá com medo? Calma. Calma, calma, calma. É a Maxine nessa cena? Vermelho? É a Maxine? E ela tá com uma peruquinha, tipo... Com franjinha? E fazendo uma dança sensual? Será que quando ela foi pra Los Angeles... Será que o filme começa nesse ponto? Quando ela foi pra Los Angeles e pra ela conseguir chegar onde ela precisa? Ela teve que vender o corpinho dela. Até porque ela já sabia fazer filmes, né? Adultos, então... Ai, eu tô curioso. Essa cena eu ainda não sei onde encaixar. Uma história. E o cara viram ela estranhamente. Mano! Ela recebeu uma fita com a evidência da polícia do que aconteceu na Fazenda. Que provavelmente pode ter sido o personagem do Kevin Bacon. Porque eu li a sinopse do filme e falaram que era ele. Mas eu também acho que pode ter sido outro personagem. Porque ia ficar muito na cara se ele jogasse isso na sinopse. Ó, nesse ponto da história ela conversa o personagem do Giancarlo Espósito. Que eu não sei o que ele é. Será que é o agente dela? Eu não encontrei muita definição do personagem se alguém souber colocar nos comentários. E me conta se estão gostando da minha análise doida do trailer que eu tô assistindo e comentando pra vocês. Tá, vamos lá. Papel da carreira dela. A Lily Collins! A Lily Collins! A Lily Collins também aparece na parte lá do começo do trailer. Onde tá passando um negócio na TV. A diretora do filme falando com... A diretora do filme falando com a Maxine sobre o papel da carreira dela ser naquele filme. E ela fica puta que tem um serial killer a solta. E aí falam pra ela alguma coisa tipo... Você deveria esmagar ele, né? Fazer alguma coisa com ele, acabar com ele. E ela fala... Eu vou, tipo... Eu não vou deixar ninguém passar por cima de um papel que vai fazer minha carreira alavancar. E ela vai pra cima. Mas que legal se a motivação for mais ou menos essa. Ela realmente queria ser uma estrela. E ela ainda traz um serial killer pra parar ele. Pra ela conseguir ser uma estrela. Tipo... Eu acho que isso seria genial. Vocês gostariam disso? Aliás, comentem se as minhas loucuras estão indo bem aqui. Até esse ponto. Tá, o nome dela vai ser conhecido pelo mundo, né? É, provavelmente... É, não sei lá. Ah, Maxine! Ele deve trabalhar na produção do filme. Porque, ó... Tem uma ceninha bem rapidinha aqui, ó. Do Giancarlo Esposito. Deixa eu ver. Ó, olha ela com uma arminha na mão subindo uma escada. Deve ser umas cenas de último ato, essas daqui. Ó, ele fala... Maxine! Então ele tá comandando o filme. O Giancarlo Esposito. E esse troço no olho dela? O filme que ela tá gravando... É... Sei lá. É sobre bruxas? É sobre... É medieval? Alguma coisa assim? Se ela tá olhando pra cima... Opa, calma aí. Vamos voltar. Tá olhando pra cima, cabelo movimentando. Essa cena deve ter uma cara de muito de último ato. Porque... Cabelo movimentando. E todo bagunçado. Todo maltratado. Tadinho do cabelo dela. Mas tá todo maltratado. Cheio de ponta dupla. E o cabelo movimentando assim com uma luz vindo de cima. Provavelmente ela tá sendo resgatada por um helicóptero. Imagino que seja um final de filme esse momento. Posso ter errado? Posso. Mas sei lá. You're a fucking movie star. Você é a mesma. Mano. Calma. Vou até pôr em câmera lá. Passou tudo muito rápido. Não consegui ver nada. Nada, nada. Gente, esse elenco tá foda. Esse elenco tá foda. Essa é a definição. Muita gente boa num filme só. Eu quero muito ver a performance da Holzer. É a que eu mais tô empolgada pra ver. Porque o resto eu sei... Calma. O resto eu sei que vai ser bom. Mas a Holzer eu ainda tô tipo... Ó, 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 ó. Cabelo dela se movimentando. É a mesma cena da outra lá. Cabelo dela se movimentando ali. Que parece um helicóptero. É o final de filme isso daqui. Que ela com a arma na mão. Isso é um ritual? Isso parece um ritual? Não parece? Parece um ritual. Pode ser do filme que ela tá participando. De bruxa. Ela pode estar sendo queimada na fogueira. No filme que ela tá participando de bruxa. Faz muito sentido na minha cabeça. Se for de bruxa. O Kevin Bacon aqui. Sem mais de escura. Mas é ele. Por causa da roupa. Ixi, ela tava sendo asfixiada com um saco na cabeça. Ia ser a Halsey? Ia ser a Halsey. Ela abriu o olho. Um cadáver. Pera. Será que a Maxine vai ter alucinações com a amiga dela? Que era a personagem da Halsey? Ou será que a gente vai ter uma vibe sobrenatural nesse filme? Agora eu fiquei muito curioso pra saber. Mas eu acho que não. Espero que seja alucinação. Porque a franquia X não tem essa coisa sobrenatural, né? Tipo, esse filme mesmo aqui. Esse terceiro filme da franquia vai ser uma coisa meio rudanete, né? Vai ser uma coisa, tipo, igual pânico. Quem tá matando? A gente vai ter que descobrir. Hum. Hum. Tô curioso. Ó, a Maxine tá lindona. Mano, minha gofa tá linda. Maxine. Que trailer. Eu falei umas loucuras aqui pra vocês. Que eu queria ser espontâneo. Mas eu achei esse trailer foda. Achei esse trailer foda. Isso tá muito bom. Vou até postar no Twitter. Sobre isso agora. E é isso, gente. Eu adorei o que eu vi. Achei que foi um trailer muito bom. Entregou muito conceito pra essa trilogia. Continua sempre com a mesma vibe. Mas ao mesmo tempo sempre se reinventando, né? Sempre se renovando. Não é igual o primeiro. Que não é igual o segundo. É um filme novo. Um filme único. Eu espero muito que seja melhor que os outros anteriores. Que já eram muito bons. E eu tô empolgada. Tô muito empolgada. Meu Deus. Maxine vai ser o filme do ano pra mim. É, me contem aí se vocês estão tão empolgados quanto eu. Clica no coração que é muito importante. Deixa o like. Coloca suas teorias nos comentários. Quem sabe eu faço um vídeo só além do Teoria de Você. Vai ser muito legal. Eu quero falar muito mais sobre Maxine aqui. Então, enche os comentários. Um beijo de beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.